Quer saber o que é beleza é olhar pra você, Nayara Se é pra falar de grandeza é só ver você de cara Isso tudo me fascina, nada será como antes Quem te conhece já sente, sua alegria é contagiante E grande mulher já sabe o que quer, jeito de menina Se aos olhos do criador és a rosa divina Se o teu perfume é de flor, vem Nayara me ensina És a minha inspiração, deixa meu samba pra cima E grande mulher, grande mulher já sabe o que quer É jeito de menina Se aos olhos do criador és a rosa divina Se teu perfume é de flor, vem Nayara me ensina És a minha inspiração, deixa meu samba pra cima Quer saber o que é beleza é olhar pra você, Nayara Se é pra falar de grandeza é só ver você de cara Isso tudo me fascina, nada será como antes Quem te conhece já sente, sua alegria é contagiante E grande mulher já sabe o que quer, jeito de menina Se aos olhos do criador és a rosa divina Se o teu perfume é de flor, vem na era me ensina És a minha inspiração, deixa meu samba pra cima E grande mulher, grande mulher, já sabe o que quer Jeito de menina, se aos olhos do criador és a rosa divina Se o teu perfume é de flor, vem na era me ensina És a minha inspiração, deixa meu samba pra cima És a minha inspiração, deixa meu samba pra cima És a minha inspiração, deixa meu samba pra cima